Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Programação Visual Banco de Dados com o nosso Delphi. E na aula de hoje nós vamos continuar o nosso Agenda Acme. Na aula anterior a gente aprendeu a criar o Data Model, que é aquele formulário especial, um repositório para os componentes de banco de dados, pensando na reusabilidade, para que a gente não tenha necessidade de criar várias vezes os mesmos componentes. E agora, então, na aula de hoje, a gente vai começar a fazer o nosso primeiro CRUD, que seria o nosso modelo, o nosso cadastro padrão. E justamente nesse sentido de reusabilidade, o que acontece? Numa mesma aplicação você pode ter vários cadastros. O nosso aqui tem simples, é pessoa e contato e cidade, mas no sistema maior você tem lá N telas de cadastro, dezenas de telas, pode chegar até dezenas. E normalmente elas possuem o mesmo layout, elas possuem uma parte que é comum entre todas elas. Você não vai desenhar cada tela da sua aplicação de uma forma diferente? Telas que são comuns, de cadastro, por exemplo? Então, justamente daí que vem a gente criar o nosso modelo CRUD. A gente vai criar um modelo, um padrão, e a partir desse padrão, a gente vai herdar, vocês conhecem isso de outro carnaval já, de outro seriado aí. Professor muito lindo, simpático, que deu essa disciplina para vocês também. Professor de Programação Orientada ao Objeto. Então, o que acontece? Nós vamos criar uma herança. A gente vai criar um modelo, ou seja, uma classe, e a gente vai criar os novos formulários baseados nessa classe. Baseados nessa classe. Então, é isso que a gente deseja fazer agora também. Então, vamos lá para o nosso DELF. E vamos começar a criação, a criação de um novo formulário. Então, vamos criar um novo formulário. File, new. File, new. VCL form. VCL form. Então, é o nosso formulário. Eu vou já começar nomeando esse cara aqui. Eu vou dar um name para ele. Eu vou chamá-lo de FRM modelo. FRM modelo. Muito bem. FRM modelo. Então, nosso Caption aqui, eu vou mudar para cadastro modelo. Cadastro modelo. Cadastro modelo. Cadastro modelo. Muito bem. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Aqui nós vamos colocar os elementos que são genéricos. Imagina lá que todos os nossos cadastros vão possuir uma mesma tela. A base da tela, o layout principal. Aquele esqueleto básico que vai ser vibrado do mundo. É justamente isso que a gente deseja fazer aqui. Por quê? Tudo que nós formos criar posteriormente, tudo que a gente for colocar aqui dentro, será criado, tá? Será criado, baseado nesse cara. E qual é a vantagem? A vantagem é que todo mundo vai ser criado. O que tiver nesse cara aqui, todos os outros elementos vão ter, irão ter. Tem outro detalhe. Se a gente mudar uma coisa, imagina que a gente tem que mudar um botãozinho, alguma coisinha nesses cadastros. Uma vez que eu mudei no pai, todos os filhos automaticamente vão sofrer. A gente faz esse teste aqui já. A gente faz esse teste só para a gente poder ver. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar os nossos botões de... Primeiro, vamos criar aqui um toolbar, tá? Para a gente criar os nossos controles. A primeira coisa que a gente deseja fazer é os nossos controles aqui. Então, eu vou procurar aqui um toolbar. Vamos pegar um toolbar aqui. Um toolbar que está na Win32. Ele, por padrão, ele vai para cima aqui, ó. Eu vou mudar o nome dele. Name dele. Tob, menu, tá? T-O-B, menu, T-O-B. T-O-B, cadastro. T-O-B, cadastro. Tubar, cadastro, tá? Eu vou mudar aqui, ó. O align dele está ao top. Eu vou mudar para all bottom. Tá? Aqui embaixo, ó. All bottom. Tá? Muito bem. Quero que ele fique aqui embaixo. Tá? E aqui o que eu quero fazer? Eu quero colocar os meus botõezinhos aqui. Botõezinhos de navegação. Botão de inserir. Algumas opçõezinhas. Tá? De botão de inserir, excluir, etc, etc. Mas aqui a gente não vai usar o Navigator, Alexandre, mais? Não, não vamos usar o Navigator, mais. Tá? Por quê? O Navigator, a gente já havia falado... O que acontece com ele? O que acontece com o Navigator? Ele não tem muito controle, tá? Então, a gente vai substituir o Navigator. A gente vai fazer os nossos controles manualmente. Cada botão individualmente. Tá? Então, o que acontece no nosso modelo? O que acontece nesse nosso modelo? Ele... Vamos começar criando os botões. NewButton. Então, o primeiro botão, tá? O primeiro botão... Aquele tá pequenininho. A gente vai ter que readeclá-lo aqui. Tá? Eu acho que ele tem uma forma de colocar o botão padrão. Deixa eu só ver aqui, ó. Botão, eu vou pôr aqui com 64. 64, é isso? Deixa eu ver se é só isso mesmo. Deixa eu ver se é só isso, pessoal. Um lag aqui agora. Isto. Um botãozinho maior. Claro que aí vai depender também, tá? Vai depender também do tamanho dos ícones que a gente utiliza. Tá? Vai depender do tamanho do ícone que a gente utiliza. Aqui o nosso toolbar. Aqui, deixa eu ver um pouquinho o tamanho. Aí, muito bem. Então, olha só. Aqui no toolbar, ó. Eu coloco lá o tamanho do meu botão. Tá vendo? O índice, gente. O botão que eu quero. Então, botão direito. A gente deu o primeiro botão aqui, ó. Ele coloca por toolbutton1. Eu vou renomeando eles. O primeiro name vai ser toolbuttoninserir. Inserir. Tá? Muito bem. A gente vai colocar a imagem nele já já. Outro botão, newbutton. Olha só. Botão direito de novo. Esse vai ser aqui o toolbutton. Excluir. T-O-B. Excluir. O botão excluir. Mais um botãozinho. Que eu vou colocar aqui. Newbutton. Esse vai ser o nosso botão confirmar. T-O-B. Confirmar. Mas, Alexandre, você não está escrevendo nada nele ainda, né? Tal. Eu coloquei no... Eu coloquei no... O que é? Tá? Perdão. T-O-B. Confirmar. Né? Você não está colocando rótulo nele, nada. A gente vai colocar figurinhas. A gente já vai ver como colocar essas figurinhas aqui, pessoal. De uma forma bem legal. Bom, então, ó. Inserir. Excluir. Confirmar. Eu vou pôr mais um aqui para o cancelar. Tá? Vou colocar aqui o toolbutton cancelar. T-O-B. Cancelar. Tá? Vai ser o botão cancelar. Vou colocar mais um botão aqui que vai ser o localizar. Eu vou colocar aqui o T-O-B localizar. T-O-B localizar. Tá? E... É... Vou colocar o sair. Só que eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou dar um separator, ó. O separator dá um espacinho aqui para nós. Só para não ficar colado. E o boot, você pode também mudar o tamanho dele, tá? E fica ao seu gosto. T-O-B sair. T-O-B sair. Então, eu coloquei esses meus botõezinhos aqui, tá? Colocamos esses botõezinhos aqui. Muito bem. É... A gente pode ainda, se eu quiser, tá? Colocar o hint. O que é o hint? O hint é aquela... É justamente isso, ó. A hora que eu paro uma alva em cima, ele dá essa caixa flutuante. Tá? Tá vendo? Tá vendo? Então, na hora de rodar, tá? Eu posso colocar aqui inserir. Inserir. No hint, na propriedade hint, eu coloco inserir. E aí, eu tenho que mostrar. Show hint. Por default, ela é false. A gente muda ela para true. Tá? A mesma coisa. O hint aqui vai ser o excluir. Tá? Excluir. Show hint. True. Aqui. Vai ser o... O hint vai ser o confirmar. Confirmar. E o show hint. True. Mais um aqui. A gente vai ter agora aqui, é o nosso cancelar. Então, o hint dele vai ser cancelar. Tá? E o show hint. True. O localizar. Então, o hint dele vai ser localizar. 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 E o show hint vai ser true. E o lastimo vai ser o hint. Opa, ali. Arrastei ao contrário ali. Vocês viram, né? O hint vai ser sair do lastimo. E show hint. Isso para mostrar. Muito bem. Mas isso aqui desse jeito assim, gente, está feio. Não está virando nada. Deixa eu salvar esse cara aqui, pessoal. Deixa eu dar um save al aqui. Vou chamar desse cara o CAD Modelo. CAD Modelo. Para a gente não perder. O Cadastro Modelo. Unit Cadastro Modelo. O CAD Modelo. Tá? Muito bem. Então, o que acontece, pessoal? A gente quer o ícone. Quer que apareçam figurinhas aqui, como se fosse esse aqui de cima. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou ter que colocar uma a uma, Alexandre. Não. O que a gente pode fazer? A gente pode colocar um image list. É um grupo, tá? Image list é um grupo de imagens. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui mesmo. Ele é um cara de segundo plano. Ele aparece ali como image list 1. Eu vou mudar esse cara, tá? O nome dele. I-M-L image list. Ativa. Ativa. Ativa, Alexandre? O que é isso? Já vamos entender. Muito bem. E aí, então, agora a gente vai colocar um conjunto de ícones pra ele. Um conjunto de ícones. Bom, eu deixei alguns ícones pra vocês, pessoal. Tá? É que eu vou estar usando agora. Lá no material de apoio. Tem um zipzinho ali, ícones crude, ó. Tá? E são esses ícones que eu vou estar utilizando agora. É um íconezinho bem simpleszinho, basiquinho, tá? É só pra gente fazer aula, ok. Mas depois vocês podem substituir esses ícones aí por alguns ícones mais... Com mais belezura, com mais formosura, né? Acho que vai ficar melhor aí pra gente poder depois estar trabalhando, tá? Então, esses ícones já estão ali. Pra vocês baixarem aí na máquina de vocês depois. Então, olha só. Vamos dar um clique duplo, tá? Nesse I-M-L, nesse image list que eu chamei de ativa. E ele vai abrir uma nova janela aqui, ó. Aguardando, pedindo pra gente adicionar os ícones que a gente deseja. Então, muito bem. Eu vou dar um ADD, tá? E eu... Aqui são os ícones que eu queria adicionar. E observa sempre que tem três sequências aqui de ícone, ó. Tem o cancelar, cancelar hot, cancelar inativo. Confirmar, confirmar hot, confirmar inativo. Excluir, excluir hot, excluir inativo. E assim vai. Eu vou pegar só os que estão com nome normais, ó. Então, o que eu quero agora? Eu vou selecionar todos. Eu quero, ó. O cancelar, o confirmar, o excluir, o inserir, o localizar e o sair. Tá? Então, eu peguei os ícones. Tem só a palavra. Cancelar, confirmar, excluir, inserir, localizar e sair. Tá? E vou dar um abrir. Muito bem. Todos eles já vieram pra cá. Todos eles já vieram pra cá. Olha só. Olha lá. São esses seis ícones mesmo que eu tenho. Muito bom. Aqui já tá feito. Então, eu dou um ok. Muito bem. Mas e aí, Alexandre? Como é que eu faço agora? A gente já usou isso aí anteriormente, né? Numa sessão anterior. Numa temporada anterior. Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse IML ativa e vou ligá-lo ao meu toolbar. Então, a gente vai procurar aqui, no nosso toolbar, a propriedade Images. Images. E aí, dentro de Images, eu vou ligar ela à IML ativa. Tá? IML ativa. Aqui ele já trouxe os ícones, né? Só que ele trouxe fora de ordem. Tá errado aqui. Só esses dois últimos que tá certo. Por quê? Porque eu adicionei fora de ordem. Tá? Se eu tivesse adicionado certinho, né? Quer ver? Vou até mudar aqui, ó. Vamos ver, ó. Só pra vocês verem. Tá vendo que tá fora de ordem? Esse primeiro aqui é o botão inserir. Tá um cancelar ali, né? Então, eu vou até mudar a ordem aqui, ó. Quer ver? Então, como que é a ordem nossa? É esse cara pra cá. Esse aqui é o primeiro, se eu não me engano. Esse aqui é o outro. Eu acho que é isso a ordem. Acho que é. Ok. Ó, até mudou agora. Tá vendo? Então, por quê? Porque eu mudei a ordem aqui. Mas e se eu não quiser mudar a ordem das imagens, Alexandre? É aqui, ó. Eu pego o primeiro botão. Esse é o inserir. Eu vou conferir agora. O inserir, image index. Image index, quando a gente clica aqui, ó. É um vetorzinho, ó. Qual que é o desenho que eu quero? É esse mesmo, ó. É o zero, é o inserir. Esse cara aqui é o excluir. Image index. Excluir. Tá ali. Esse aqui é o confirmar. Então, eu vou lá no image index e confirmar. Muito bem. Aqui é o cancelar. Ok. Tá? Esse aqui é o localizar. Vou no image index. É o 4. Ok. E o último é o sair no image index 5. Então, eu conseguiria controlar também. Então, olha só. A gente já conseguiu colocar uns desenhinhos aqui, né? No nosso amigo aqui. Tá? Você pode aí aumentar, diminuir. Aí você vê. Acho que ficou um pouco grande para esse ícone, tá? Vou até diminuir aqui um pouco, ó. Vou por 32 por 32. Só para ver se fica melhor. É, ficou melhor, né? Ficou melhor. Ficou pequenininho ali, mas ficou melhor. Eu acho que ficou melhor em termos visuais, tá? Depois, se vocês pegarem um ícone maior, é sem problema nenhum. Tá? Vou aumentar o tamanho ali. Muito bem. Ótimo. É... O que que acontece agora, pessoal? Esse tubar é bem legal, tá? Por quê? Porque ele pode nos dar opções. Por exemplo, quando eu estou em... Quando eu estou clicando no botão, tá? Quando o botão, ó... Que nem, por exemplo, eu acabei de salvar. O que que aconteceu com o meu ícone, ó? Ele tá acinzentado, né? O meu inquietinho aqui. Por quê? Porque acabei de salvar e ele não salva de novo. Ele está desabilitado. Então, a gente consegue controlar isso no tubar também. Como é que a gente controla? A gente vai colocar outros e-mails de lists, tá? Então, eu vou pegar aqui de novo no IN32, vou colocar outro image list, tá? Outro image list. Opa, sobe aqui. Vou chamar esse cara de IML, é... Como é que eu chamo as minhas imagens? Desabilitado? Acho que é inativo, inativo. Inativo. Tá? IML, inativo, ativo e inativo. E aí, o que que a gente vai fazer? Vamos, novamente, vir aqui. IML, inativo. Tá? Vou ADD. E agora, eu vou pegar os inativos, ó. O cancelar, inativo. O confirmar, inativo. O excluir, inativo. O inserir, inativo. O localizar, inativo. E o sair, inativo. Tá? Peguei os inativos. Olha só, ele já trouxe ali. Vou colocar na ordem aqui, pra não ter problemas, tá? Aí, o problema é o seguinte. Aqui tem que ser a mesma ordem de figuras, tá, pessoal? Aqui, obrigatoriamente, né? Uma vez que a gente colocou naquela, o primeiro, que é o cara que vai mandar, tá na ordem, os outros a gente tem que colocar, senão vai virar uma bagunça de figuras, tá? Se você não colocar nas mesmas figuras aí, né? Então, o que que é os meus inativos? Nesse tomzinho cinza, né, ó. Nesse tomzinho acinzentado aí, ó. Tá vendo? Então, os mesmos caras lá, incluir, excluir, confirmar, cancelar, localizar e sair. Muito bem. Demos um OK. E o que que acontece agora? Esse nosso image list, tá? Se a gente pegar o toolbar, tá? A gente tem uma propriedade aqui, ó, no toolbar, disable images. Olha o nome de estudo, né? Imagem desabilitada. O cinzinho. Automaticamente, quando um botão não estiver habilitado, o que que ele vai fazer pra nós? Olha que legal. Ele vai trocar a imagem. A imagem coloridinha, ele põe a imagem acinzentada. Ele é automaticamente. Por isso que tem que ser a mesma ordem, tá, pessoal? Por isso que nos images aí, tem que ser a mesma ordem da segura, senão, sei lá, eu coloco um mais, outro menos, na hora que eu estiver desabilitado, ele troca a imagem. A ordem é o que manda aí. A ordem é prioritária, tá? Então, olha só. Em disable images, a gente vai ali. Agora a gente tem os dois, né? Eu tenho o ativo e o nativo. Vou pegar o inativo. E aí a gente tem mais uma possibilidade ainda. Vou pegar o image list, tá? Image list. E aqui é o hot. O que que é o hot? É a hora que eu estou selecionando, clicando no botão. Ele dá uma piscada trocando pra esse botão, tá? Então eu vou chamar este cara aqui de IML Hot. A ideia dela é essa mesmo. Vamos adicionar. Clique duplo aqui no image list. E agora, a DD. Vamos pegar os hot. Cancelar hot. Confirmar hot. Excluir hot. Inserir hot. Localizar hot. E sair hot. Muito bem. Selecionamos eles. Temos que colocar na ordem aqui, ó. Só arrastar pra deixar tudo na sequência aqui, ó. Eu acho que eu peguei errado este cara aqui, né? Eu peguei ali o confirmar e eu peguei errado, ó. Confirmar e eu peguei errado. Isso, aí eu exclui isso, ó. Delete isso. Aí eu peguei errado ali o meu confirmar. Mas já serviu pra gente ver como é que exclui, né? Nada é perdido, né, pessoal? Mais, menos. Confirmar. Cancelar. Localizar. E sair. Ok. O nosso hot também está pronto, tá? E agora o que a gente faz? No nosso toolbar, tá? Novamente. Olha só o que a gente tem aqui, ó. A gente tem, tá? O hot images. Images, disable images e hot images. A mesma ideia. Selecionamos ali o IML hot. Quando a gente estiver clicando, ele dá aquela trocadinha. A gente não vai conseguir ver isso, na verdade, rodando depois do nosso programa, tá? Agora, em tempo de projeto, a gente não consegue visualizar isso. Muito bem. Ok. Nossos ícones estão ok. Ótimo. Maravilhoso. Agora, o que que acontece aqui, pessoal? Esses ícones, a gente falou que vai substituir o navigator. Mas ele não faz nada. Esse cara não faz nada. Esses vão botões normais. Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar um novo componente, tá? Que agora, a gente vai pegar um Action List. Da via Standard. Tá? Action List. O Action List é um componente muito poderoso aí no Delphi. O Action List é onde a gente pode criar ações. Tá? Ações que podem ser pré-estabelecidas. Tá? Ou ações próprias nossas dentro da nossa aplicação. Tá? Então, vamos ver como fazer isso. Eu vou primeiro nomear ele, ó. Ele quase não tem propriedade, né? Action List. A-C-L. Tá? É A-C-L modelo. A-C-L modelo. Action List modelo. Cadastro. Cadastro é melhor, né? Cadastro. A-C-L cadastro. Que é o nosso cadastro básico, né? A-C-L cadastro. Tá? Então, a gente coloca aqui dentro da nossa A-C-L. Eu posso colocar images também, que eu vou usar, tá? Já vou colocar o images aqui. Dá para pôr depois também, mas já pôr agora. Quais são as imagens que eu quero usar? Então, o que nós vamos fazer agora nesse Action? Você pode deixar todos eles em qualquer lugar, tá, pessoal? Que eles são companhiais de segundo plano. Ou seja, na hora que a gente estiver rodando, eles não vão aparecer. Tá? Esses caras não vão aparecer, né? Esses três aqui não irão... Esses quatro, na verdade, né? Esses quatro amiguinhos aqui não aparecem, tá? Na hora que a gente estiver rodando. Na hora que o programa estiver rodando. Opa! Não era isso que eu queria. Mas que bom. Então, eu vou dar um clique duplo no meu ACL, tá? Vou dar um clique duplo no meu ACL. Ele vai abrir aqui para nós uma nova janela. Abriu na minha outra tela aqui. Tá bom. Então, ele abre uma nova janela aqui, ó. Editando o nosso Action List. Então, o que que acontece? Nós temos várias possibilidades aqui. Várias possibilidades. Aqui, no Inserir, a gente pode inserir uma nova ação ou uma nova ação padrão. Tá? Então, o que que é a diferença? Uma nova ação é uma ação nossa que a gente vai criar. Tá? Uma ação que ele não tem pré-estabelecida. É uma ação que a gente vai rodar depois. Como, por exemplo, o Sair. A gente já vai fazer o Sair. O Sair ele não tem, tá? Então, a gente consegue controlar isso daí. A gente consegue fazer do jeito que a gente deseja, né? Ou o que que a gente vai fazer? Uma ação Standard. Quando a gente clica em ação Standard, ele vai abrir pra nós uma nova lista ali. Uma nova janela. Ações possíveis. O que que são essas ações? São as ações que ele já conhece. Tá? Então, eu posso criar uma ação padrão, sem categoria. Eu posso... Ações de Dataset. Opa, a gente já conhece esse cara, hein? O que é o Dataset? São as nossas ações do banco de dados. Então, olha só o que que ele tem, ó. Dataset First Prior Next Select. Conhecemos já, né? E pro primeiro, anterior, próximo e último. Dataset Insert, Delete, Edit, Post, Cancel. Olha, pessoal. Sentimento de déjà vu, né? O que que acontece aí? Poxa, fica sendo esses caras. São justamente os botões do nosso Navigator lá, que a gente substituiu. Olha que legal. São justamente os caras do nosso Navigator. Tá? A gente já vai... Esses caras a gente vai trabalhar. A gente já volta aqui. Pera aí. Vamos só ver. Então, ele tem lá controles de cliente, conexões de dialog para salvar. Open Dialog. Salvar figuras. Editar, colar, recortar, né? Na temporada anterior, a gente fez um editorzinho lá no final. Olha só. Tinha tudo pronto aqui, ó. Maldades no coração, né? Abrir, salvar, salvar como, imprimir, setup, formato de rictext para colocar no nosso editor, ó. Negri, fitálico, underline, de help, para abrir browser de internet, enviar e-mail. E vários outros aí componentes, tá? Para abrir, fechar tela e etc e tal. Um monte de funções pré-estabelecidas. E na verdade, o que acontece? Essa função está pronta. Essa função está pronta. Ela já está encapsulada ali. A gente só vai ter que fazer umas poucas ligações. Então, ele já faz esse serviço. Então, no caso do nosso foco agora aqui é o dataset. Então, o que é o nosso primeiro cara? É o nosso insert. Então, dataset, insert. Quando eu coloco aqui, ó. Ele já fala para mim, ó. Dataset, insert. Como esse é o primeiro, ó. Está vendo que ele vem aqui, ó. Dataset, insert. Né? Olha lá. O caption, etc e tal. Eu vou mudar o name dele, tá? Tá? O name dele, eu gosto de chamar assim, ó. ACL, action list. E aí, o botão que ele vai representar. Inserir. Tá? Observa que o botão aqui, ó. Como já estava ligado, ele já traz para nós o botão, ó. Tá? Qual que é o botão aqui? Seria o zero. Está vendo, ó. Já pegou. Por quê? Porque nós ligamos aqui o nosso ACL. Tá? Deixa eu fechar aqui. O nosso ACL, ó. Ele já está ligado ao images. Né? Então, eu já posso ali, ó. Escolher qual botão que ele representa. Né? Qual botão que ele representa. Vamos colocar mais. New Standard Action, tá? Qual que vai ser o próximo? O próximo é o Delete. Tá? O Delete. Olha lá, ele já vem ali. Deixa eu mudar a imagem. Ele insiste em criar uma imagem dele. Eu quero essa. Tá? Vou mudar o name. Tá? Então, Dataset Delete. É um nome ruim, né? ACL, Action List. É excluir, na verdade. A gente chama o botão. Eu vou seguir na mesma vibe aqui. Excluir. Action de excluir. Vou colocar mais um. Tá? Qual vai ser a nossa... Opa, eu coloquei a ação errada aqui. É... Eu vou colocar mais uma ação aqui. New Standard Action. Tá? Quem vai ser essa outra aqui? O que aconteceu aqui? Deixa eu ver. New Standard Action. Né? Quem que é o próximo? O próximo é o Post. É o Confirmar. Né? Então, olha só. Eu vou mudar o nome dele. ACL, ACL, Confirmar. Né? E o ícone dele, que ele cria um ícone proprietário dele. Ele aqui, mas a gente não quer esse ícone. A gente quer o nosso. Esse cara. Mais um. Então, vou lá. Opa! Apaguei sem querer, pessoal. Ele é... Meu mouse aqui. Post. Deixa eu fazer de novo aqui. Então, vai ser o ACL, ACL, Confirmar. Né? E a Image Index vai ser o DOS. Muito bem. Ele ficou errado. Ele ficou Confirmar. ACL, Confirmar. Tá? Vou pôr mais um aqui. Não é esse que eu quero pôr. Meu Deus. Eu quero pôr um New Standard. E aí, é o Cancelar. Então, é o Cancel. É o Cancel, que é o Xzinho nosso lá. Então, esse cara aqui vai ser o ACL, Cancelar. Né? E o ícone nosso, ele cria um X dele padrão ali, né? A gente não quer o dele. Ele quer... A gente quer o nosso. Aí, o que que acontece? Se a gente olhar, quais são os outros dois botões que nós temos aqui agora? Que ficou sobrando, né? Seria o nosso Localizar e o nosso Sair. Só que o que que acontece? É se aqui, no Standard, a gente não tem essas opções. Tá? Não temos essas opções. Então, o que que vai acontecer aqui, ó? Dentro do próprio Dataset, a gente vai criar uma ação nossa. Um New Action. Olha lá, ó. Eu só dei o Action 1, tá? Quem que vai ser esse cara? Esse vai ser o ACL, Localizar. Vai ser uma ação que a gente vai criar posteriormente. Tá? E o Index, Image Index dele, vai ser a nossa lupinha lá, ó. Então, uma ação padronizada nossa. Tá? E aí, mais uma que a gente cria aqui. New Action. Essa vai ser o ACL Sair. Tá? E o nosso Image Index vai ser o Index 5, que é o nosso quit ali, botãozinho de quit. Sair. Então, olha só. Criamos as nossas ACLs. Localizar e sair são nossas. A gente vai ter que codar elas. Tá? As outras, não. O Insert, o Delete, o Post e o Cancel já estão codadas. Elas já estão encapsuladas aí dentro da Action. Tá? Então, a gente não precisa, não precisa mexer. A gente só vai ligar. Vamos ver como é que a gente vai ligar. Pode fechar essa janela. Muito bem. O que a gente vai fazer agora? Em cada um dos nossos botões, ó. Por exemplo, o botão nosso agora de inserir. Nós vamos aqui em Events. E vocês vão perceber que agora tem um Action aqui, ó. Existe um evento Action. Se a gente expandir aqui, tá? O nosso evento. O que a gente vai colocar no Action aqui? Para esse cara vai ser o ACL Inserir. Então, quando eu clicar nesse botão, ele sabe que já existe uma ação pré-programada. Tá? Já existe uma ação pré-programada, né? No Action, de Insert para esse botão. Então, é só ligar os outros. O Action de Excluir. Liguei lá o botão de Excluir ao ACL Excluir. O nosso botão Confirmar, nosso tabo Confirmar. Eu vou ligar ele no Action. Cadê? Confirmar. O nosso botão de Cancelar. Eu vou ligar o Action, a propriedade de Action dele, no nosso ACL Cancelar. O Localizar a gente não vai fazer agora imediatamente. E o Sair, não vai dar para fazer no modelo, tá? O Sair a gente vai colocar no ACL Sair. Muito bem. Observa que quando a gente liga o Action, ele expande aqui, tá vendo? Percebe que ele expande aqui as propriedades, pessoal? O que acontece? Quando nós estamos usando um Action, o clique não vai funcionar para nós, tá? O clique não vai funcionar para nós, pessoal. Não vai dar mais certo o nosso clique. A gente vai ter que fazer uma forma alternativa. Qual que é o alternativo quando a gente está usando? É o Execute. O clique, tá? Nos botões que estão ligados a um Action, não é o clique. O clique é o clique padrão. Um código que a gente nosso, que a gente deseja que ele seja executado, seria o On Execute. O On Execute. E o que a gente vai fazer no On Execute, por exemplo, desse cara aqui, ó? Eu vou vir aqui e vou mandar um Close. Aqui é só um Close mesmo, para a gente fechar o formulário. Só para fechar o formulário. Então, pessoal, o que vai acontecer? Quando eu for criar o meu modelo, ele vai ter esse botão. Nele, esse código nem aparece. Por quê? Porque aqui está na Classify, vai estar encapsulado para nós, posteriormente. Vai estar encapsulado. Então, a gente não vai conseguir nem visualizar isso daí. A gente não vai nem visualizar isso daí, né? Para a gente poder criar, tá? Por enquanto, vamos deixar só assim. Vamos fazer o seguinte. Vamos salvar. E vamos já ver como é que cria. Vamos criar o nosso fórmula. Ah, não. Falta mais um elemento aqui, ó. Quem que eu vou precisar aqui? A gente precisa do nosso elemento de Data Source, tá? Que a gente sempre conecta lá no nosso Data Model principal, ó. A gente criou, né? No nosso Data Model aqui. Os nossos elementos de agenda das tabelas. Mas a gente não tem o nosso Data Source aqui. Então, vamos em Data Access, tá? E o nosso Data Source. No modelo, eu já vou deixar o cliente Data Source principal criado. Vou colocar aqui, ó. Tá? Então, de Data Access, o componente Data Source. O name dele. Como normalmente a gente dá o nome de ds tal, ds tal. Mas aqui eu vou dar o nome padrão, ds cadastro. Tá? Só para eu não ter que repetir esse cara. A gente vai ver que ele vai gravar em herdar isso daí. Muito bem. Vamos ver o que acontece, então? Vamos salvar. Tá? E vamos criar o nosso primeiro cadastro que é o de cidades. Então, vamos fazer o seguinte. File, New. Só que agora, eu não vou mais criar um VCL Form. Eu vou no Other. Eu vou no Other. E o que acontece aqui, pessoal? A gente quer criar por herança, tá? Aqui no Delo, ele chama aqui nessa opção, ó. Inheritable Itens. Olha só o que a gente tem aqui em Heritable Itens. Agenda, modelo e principal. Então, eu quero criar um novo formulário baseado no modelo. Vou dar um OK. É o mesmo, Alexandre? Não é, ó. CAD Modelo, Unit 1. Tá? CAD Modelo, que é o cara que a gente está trabalhando, e Unit 1. É o mesmo, Alexandre. É o cara que a gente acabou de criar. Vamos salvar isso aqui para que não se perder? Eu vou chamar, então, ó. Vou dar um salvar aqui. Eu vou chamar de o CAD Cidade. O Cadastro de Cidade, tá? Só para não perder. Olha lá, ó. O CAD Modelo, o CAD Cidade. Eu posso até mexer aqui, ó. Então, detalhe, ó. Eu estou no CAD Cidade. Eu vou pegar esse cara aqui. Eu não quero mais esse cara aqui. Eu vou apagar ele. Opa! O componente selecionado, o DS Cadastro, foi introduzido no modelo ancestral, no modelo pai, e não pode ser deletado. Então, tudo que veio do pai, tá? Tudo que veio do pai, eu não consigo mudar. Eu posso mudar a posição dele. Eu posso arrastar. Eu posso reformatá-lo como eu desejar, tá? Mas eu não posso eliminar, tá? Eu não posso eliminar do meu cadastro. Eu posso mudar também do meu formulário, mas eu não posso eliminar o meu cadastro. Tudo que eu faço no pai, tá? Fica valendo no filho. E tanto é verdade, que olha que legal, ó. Eu vou mudar aqui o rótulo também, né? Cadastro, cadastro de cidades. Cadastro de cidades. Tá lento, né? Cadastro de cidades, ó. CAD é modelo, é o outro cara. Olha o tamanho, ó. Cadastro de modelo, cadastro de cidades. Agora dá para perceber bem. Tudo que eu faço no pai, vai refletir. Então, o que eu posso fazer, por exemplo? Eu vou pegar aqui no pai. Vamos já deixar... Como é um cadastro, né, pessoal? Essa tela que nós estamos criando, é uma tela de cadastro? Cadastro de cidades, pessoa e... Nossa, que acabou. Mas se tivesse outros... Na verdade, sempre vai ter um código, né? Você se concorda que sempre vai ter um código? Tá? Então, eu vou fazer o seguinte já, ó. Eu vou criar aqui, ó. Eu gosto de criar desse jeito aqui. Vou criar um... Um group box. Bonitinho aqui. Eu coloco um group box aqui, tá? Esse vai ser o GRB código. GRB. GRB código. Tá? Eu vou mudar aqui o rótulo dele. Tá? Então, vai ter um acento, né? No caption eu posso pôr acento. Código, né? Vou ajeitar mais ou menos aqui o tamanho aqui. Mais ou menos aqui o tamanho. Tá? Eu gosto de colocar um panel aqui dentro, tá? Só pra dar aquele efeitinho meio de 3D, tá? Ele só tem finalidade estética mesmo. Tá? Esse panel que eu gosto de colocar aqui dentro é só uma finalidade estética. O meu... O meu mouse aqui tá um caso sério. Muito bem, alinhou. Aqui não tem caption. Só deixar em branco o caption, tá? E o nome dele vai ser pan, de panel, código. Pan, código. Tá? Então, eu criei ali, ó. GRB código, pan, código. E aqui eu vou colocar um DB edit, né, pessoal? Tem que ser um DB edit, né? Então, a gente vai lá no nosso data controls. Tá? Lá no nosso data controls e um DB edit, tá? Aqui dentro. Tá? Porque vai ser aonde ele vai, né? Onde ele vai, tá? Cadastrar, né? Cadastrar ali o nosso código. Tá? Então, vamos renomear ele. Então, DB edit. Eu vou mudar pra DB. Tá? DB código. Muito bem. Tá? Muito bem. Ó, já tá aqui, né? Já tá aqui. Ok, ok, ok. O text não precisa e tal. Muito bom. Vou salvar esse cara, pessoal. Ó, salvei. Ó, eu estou no meu CAD modelo, ok? Estou no meu CAD modelo. Fantástico. Vou no meu CAD cidade. Uou! Já tá lá, cara. Já está lá. Olha que legal, pessoal. O cara já tá lá, ó. Eu consigo mexer, eu consigo renomear, reformatar, mas eu, no meu cílio, eu não consigo excluir. Tá? Se eu excluir do pai, obviamente, né? No mesmo instante, ele já some do filho. Lembra que no pai, ó, no CAD modelo, no CAD modelo, a gente colocou o código aqui no close, concordam? Olha lá, CL sair, execute, temos o close pra sair. E no filho? Cadê o código? Não aparece. Tá? No filho não aparece o código. Tá? Tá encapsulado. Tá? Tá encapsulado. A gente nem aparece pra nós esse cara aí. Tá? Fica oculto realmente pra nós esse cara. Olha que legal. Muito bom. Então, o que que fica faltando aqui agora? Então, vamos fazer nossa tela. O que que acontece aqui, ó? Vamos colocar o nome. Eu vou seguindo essa ideia aqui. Nosso vídeo pra não ficar muito grande. Eu vou fazer assim. Eu vou copiar aqui. Tá? E vou renomear. Então, aqui, a cidade, na verdade, é... Aqui vai ser o nome da cidade. Então, vou mudar o nome aqui. GRB nome. Tá? GRB nome. Esse vai ser o pan nome. Pan nome. E esse cara aqui vai ser o DBE nome. DBE nome. Então, renomei eles, tá? Aí é só ajeitar o tamanho. Ô, meu Deus. Meu Deus. O nome aqui. Eu vou ter que ajeitar mais ou menos os tamanhos aqui, né, pessoal? Ajeitar os tamanhos aqui. Depois dá pra ajeitar um pouquinho mais. Tá? Aqui só ficou o rótulo errado, né? Aqui não é nome, né? Aqui não é código. Aqui é nome da cidade, né? Nome. Tá? Muito bem. Então, olha só. Tá feito. Tá feito a minha tela. O que que eu vou fazer agora? Vou ajeitar já já o espaço, tá? Eu preciso pegar aqui este cara, o meu DBE se cadastra. Então, o que que vai acontecer agora? Esse meu cara é o cara que eu vou ligar aos meus elementos aqui visuais. Só que, aonde que ele tem que estar conectado, pessoal? Ele tem que estar conectado aqui no nosso data module. Tá? Aqui no nosso data module. Por quê? Porque é nesse cara aqui, ó, no client dataset cidades que ele deve se conectar. Então, o que que acontece? Se a gente pegar pura e simplesmente ele aqui, tá? Selecionar nosso DS cadastro e vir em data 7, pô, não aparece nada, Alexandre. Claro que não aparece nada. Por quê? Porque ele está lá no outro formulário. Então, o que que a gente deve fazer aqui? Eu vou dar um F12, vou alternar para o código. Eu tenho que referenciar, eu tenho que falar para o Delphi que essa minha unit, cada cidade, ela vai usar, e uses, quem? O meu UDTM Agenda. UDT... Escrevi errado. DTM Agenda. Tá? Se eu salvar, ele já vai aparecer. Quer ver? DTM Cadastro, desce cadastro. Se eu vir aqui no dataset, olha lá, já está aparecendo. Ah, Alexandre, putz, mas é ruim esse nome aqui, tá? Vou apagar. Vou apagar e vou salvar. Tá? Ah, não aparece mais de novo, ó. Não aparece mais. Tá, beleza. Ah, e se eu tiver que colocar várias, você tal. Alt F11, tá? Alt F11, ó. Combinação de Alt F11. Use, Unit. Eu falo quem eu quero, ó. UDTM Agenda. Ele já coloca automaticamente para nós ali, ó. Salvei. Tá, salvo. Vou lá, aqui no meu DS Cadastro, na propriedade Dataset. Quem que é o meu amiguinho? É o CDS, é o Client Dataset Cidades. É o Client Dataset Cidades. Tá? Isso a gente já fez anteriormente. E agora, o que que falta, então? Vou no meu DBE Código, tá? Vou no meu DBE Código, na propriedade Datasource dele, tá? DS Cadastro. Fizemos já essa ligação. É da onde que eu tô me conectando, a onde, qual objeto que eu tô me conectando. E o Data Field, qual é o campo de dados? Olha só, já aparece ali, ó. Code. Pedi pra nós. Tá? Vou lá no DBE Nome, DBE Nome, na propriedade Datasource dele, DS Cadastros, no Data Field, NOM CID, Nome da Cidade. Muito bem. Já colocamos eles ali, tá? Ajeitar o tamanho mesmo, mais ou menos, a minha tela, mais ou menos assim. Ah, sumiu ali os outros, Alexandre. Tá aqui, não se preocupe, olha, eles estão ali embaixo, ó. Se quiser pegar os três ali, colocar aqui em cima também, não faz diferença alguma, tá? Eles são companheiros de segundo plano, né? Eles são companheiros de segundo plano, eles não vão aparecer. Cara, meu cadastro básico, não tem validação, não tem nada? Tá pronto. Tá pronto. Só faltam duas coisas. Quando, tá? Quando a gente for confirmar, a gente for, por exemplo, vamos incluir ou excluir, a gente tem que confirmar. Então, isso vocês já viram lá nas aulas de banco de dados, né? Quando a gente executa uma transação client-server, ele fica no buffer, né? E essa transação, ela precisa ser comitada, tá? Ela precisa ser confirmada. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer isso. Aqui tá ok. Vamos lá no nosso DTM Agenda, no nosso cadastro de cidade. No nosso cadastro de cidade. Muito bem. E o que a gente faz aqui? Vamos no evento, e a gente tem algumas propriedades, after e before. Before antes, tá? E after depois. Então, por exemplo, o que eu acabei de dizer? Quando eu confirmar, tá? Depois que eu, quando eu confirmar, eu quero comitar, né? Eu quero confirmar a gravação que tá conferizada. Eu já falei o evento, né? O que eu falei? Quando, depois que eu confirmar, ou seja, after post. After post, tá? O que eu faço? É bem simples. CDF cidades, ponto, apply, update, tá? Se eu quero aceitar algum erro ou não, eu não quero aceitar nenhum, zero. Pronto. Isso daqui está dando um confirm, até pra gente fazer uma coisa mais dinâmica depois, tá? Mas vamos ver. Ele confirma, né? Ele está confirmando pra nós aí a gravação do nosso amiguinho. Muito bem, muito bem. Bom, o que fica faltando só então? A gente chamar na nossa tela principal, né? A gente chamar esse cara na nossa tela principal. Então, olha só. Bom, eu fiz um toolbar aqui, ó, eu coloquei umas coisinhas a mais aqui, né? No meu, tá? No meio tempo das aulas aí, da aula anterior dessa, eu coloquei uma barrinha pra ficar mais bonito aqui, ó, tá? O menuzinho é o mesmo cara. Então, o que vai acontecer aqui agora, pessoal? Nós vamos ter que pegar no nosso menu agenda, tá? Nosso menu agenda aqui. Nos cidades, olha só, vamos criar o evento. O que a gente deseja? A gente deseja, no clique dele, chamar essa nova tela. Bom, aqui, pessoal, tem mais um comentário muito importante que a gente tem que fazer. Veja bem, quando a gente cria a nossa aplicação, o Delphi, tá? E agora a gente começa a trabalhar com vários formulários, e vai chegar num ponto que a gente pode ter lá dezenas de formulários. Então, o que é uma prática saudável? A gente carregar somente o que é necessário. Porque se eu, o Delphi, por padrão, quando a gente cria um formulário, quando a aplicação é inicializada, esse formulário já é criado, já é instanciado na memória. Então, imagina lá que eu tenho dezenas, 40, 50, 60, 70 formulários, se eu deixar no padrão do Delphi, ele vai querer criar todos esses caras de uma única vez. Agora, veja bem, cadastro de cidades. Claro que no volume inicial, você vai cadastrar várias vezes cidades, mas depois de um certo tempo que você tem lá, todos os seus contatos cadastrados, quantas cidades você vai estar usando, cadastrando? Você vai estar usando toda hora? Talvez você passe dias, meses, sem entrar nesse cadastro. E se você deixar no Deful, quando a aplicação é aberta, esse cara já é trazido para a memória. Então, a gente pode suprimir isso. O que significa que vai acontecer? Acertou quem pensou que vai ter uma carga de memória menor. Cadastro de aluno. Quando que eu cadastro aluno? No começo do semestre. Ah, no mês agora de outubro, novembro, eu cadastro aluno? Não. Eu preciso carregar isso de cara? Não. Eu só cadastro a hora que eu preciso. Então, vamos ver onde fazer isso? Nós vamos aqui na janela, no menu Project, Project, Options. Project, Options, a última opção. Ele vai trazer uma nova janela aqui para nós. E aqui a gente tem, nesse menu lateral da esquerda aqui, nós temos o Forms. E olha só o que ele está mostrando para nós aqui, todos os nossos amiguinhos. Autocriente, ou seja, eles vão ser criados automaticamente quando o sistema for inicializado. O principal é, bom, é que vai ter que ser carregado toda vez. O Data Module, é, vai ter que ser usado toda vez. O modelo, eu não mudei o nome, está como modelo e modelo 1. Vou remudar esse nome aqui, eu não mudei o nome do formulário, pessoal, erro meu aqui. eu não mudei aqui, está como frm modelo 1, eu vou mudar esse nome, eu não mudei esse nome, sei lá. frm cad cidade, renomeei aqui o meu cadastro de cidade, eu não tinha mudado o meu for, salvar, mas vamos de novo lá. Project, Options, Forms, olha lá, agora já mudou, K de cidade, pô, eu vou ter que carregar toda vez o K de cidade? Não, então eu posso tirar ele fora, não preciso ficar com ele na memória, não preciso ficar com ele na memória. O modelo, eu acho que o modelo também não vai dar rica não, a gente pode deixar fora, até o modelo aqui, ele vai funcionar direitinho, tá? não vai ser carregado o modelo na memória. Então, mas e agora Alexandre? Quando a gente está abrindo a nossa aplicação, a única coisa, a única coisa que ele está carregando, é o principal e a agenda. E aí, no clique aqui agora, voltando, vou dar um ok, no nosso principal aqui, o que a gente queria? Opa, fechei aqui, ele perdeu, tudo bem. Opa, apertando tela errada aqui. Vou criar de novo o evento aqui, cidade. Então, o que acontece aqui para nós? Quando eu clicar na cidade, eu quero abrir aquele cara. Eu quero abrir aquele cara. Aquele cara é outro formulário, então significa o quê? É outra tela, eu vou ter que usar ela. E use, tá? O, CAD, opa, o, CAD, cidades. 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 Né? Cidades. Cidade. O, CAD, cidade. Tá? O, CAD, cidade. Alexandre, não quero escrever. Alt F11, Alt F11, ó. Ele, só selecionar, pá, puff. Muito bem. Então, o que a gente ia fazer agora aqui? A gente podia simplesmente mandar criar ele, pronto, acabou, tá? Mas a gente pode fazer de um jeito mais estruturado. Var, tá? FRM, CAD, cidade. Mesmo nome, tá? O que vai ser esse cara? Ele vai ser uma variável do tipo T, FRM, CAD, cidade. Tá? Ou seja, eu estou criando uma variável do tipo da classe do CAD, cidade. Tá? Begin. E aqui a gente vai colocar um try. Vocês conhecem o try de outros carnavais, tá? O try, o que que acontece? Ele vai tentar executar. Então, por exemplo, o que ele vai executar isso? Porque vamos supor que ele já está na memória ou algo assim. Então, para não criar duas vezes, try, FRM, CAD, cidade. Tá? Vai receber quem? Vai receber o T, FRM, CAD, cidade, ponto, create, south. Ele cria na memória. Porque essa linha ele vai criar o CAD, CIDADE, na hora que ele precisa. FRM, CAD, CIDADE, ponto, show. Vou mudar. Aquela tela que não pode, tem que ser respondida. E o FINALLY? O que que é o FINALLY? O FINALLY é quando eu fechar esse cara, finalizar ele, finalmente, né? Ou seja, quando tudo acabou, free and new. De quem? FRM, CAD, CIDADE. Adivinha que vai fazer isso? Acertou quem pensou que, quando eu fechar a tela, finalizar a janela da cidade, esse cara vai ser liberado da memória novamente. Quem pensou isso, acertou 100%. Vamos ver o que acontece? Vamos rodar. Ah, não. Peraí, só mais uma coisa. Aqui, então, o nosso CAD CIDADE aqui, eu coloquei no menu, mas eu quero também pelo meu anuzinho aqui, né? Então, o que que eu faço? Copio e colo ao evento? Não, né? Repetir no ON CLICK aqui desse meu botão, no ON CLICK eu chamo o meu menu CIDADE CLICK. E aí, vamos ver o que acontece aqui, vamos rodar, e vamos ver o que vai acontecer. There are errors. Claro. Opa, 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 PRINCIPAL. 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 Ah, tá escrito errado aqui, peraí, 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 peraí. PRINCIPAL. PRINCIPAL. Vamos rodar. No errors. Muito bem, então, está aqui, O nosso cadastro Cadastro de cidades Ctrl I Trouxe a minha telinha de cidades Não está conectado O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Nós não abrimos a tabela Vamos ver no Data Module Como é que está aqui O Data Module Este nosso amiguinho aqui Está falso o ativo dele A gente pode deixar aqui true Pode deixar true aqui E esse internamente a gente pode deixar Vamos rodar novamente Cadastro de cidades Vamos lá Opa, já está habilitado agora aqui para nós Se eu olhar aqui Eu acho que já tem alguma coisa cadastrada aqui No nosso Data Explorer Deixa eu só ver aqui Nossa tabela cidades Firebird Agenda Tabelas Cidades Botão direito aqui View Acho que eu já tenho ali Aracatuba, Guararapes, Guzolândia, Birigui, Lourdes e Bilac Já tem algumas coisas cadastradas Deixa eu digitar uma aqui Ah, não está buscando A gente vai ter que buscar depois Tudo bem Ou eu estou no Alias errado Vou cadastrar um outro aqui Sei lá Vou cadastrar o Alias 10 aqui O que a gente tem ali Aracatuba, Guararapes, Guzolândia, Birigui, Lourdes e Bilac Só Penápolis Vou por Penápolis aqui Penápolis Só que não pode ser 10 o código Penápolis não é 10 Vai ser 11 Se eu salvar aqui Ele salvou já Vamos ver se Eu acho que eu estou no Alias errado Talvez eu esteja no Alias errado 11 Penápolis Está aqui Meu Deus, está no Alias errado Aqui Deixa eu só ver Se eu estou na agenda Agenda Acme Ou se elas estão iguais Aqui está diferente Está diferente Então se eu pegar aqui Agora Se eu fechar Vou rodar de novo Se eu pegar aqui 11 Ele não está carregando Deixa eu só ver como é que está O nosso data module aqui A cidade Ok A nossa SQL Ok Pode ser 10.6 Está correto Deixa eu ver Aqui Só para a gente ver Era para estar trazendo aqui a cidade Eu vou dar uma olhada O porquê que ele não trouxe Pessoal Mas era para estar trazendo aqui Já para nós Aqui O nosso cadastrinho pré-estabelecido Bom pessoal A gente vai parando por aqui Nessa aula E a gente continua A brincar um pouco mais Nas próximas Está ok Bom Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Curte o vídeo Segue o canal Dá um clique no sininho Até a próxima pessoal Tchau 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 Tchau